Olha, é difícil encontrar alguma obra que não traga algum transtorno. Em alguns lugares, são colocadas até aquelas placas pedindo desculpas por isso, não é mesmo? Mas, em uma importante avenida de Sorocaba, as consequências das obras têm colocado até em risco a vida de quem circula pela via. A quantidade de acidentes tem assustado moradores e comerciantes da região. Vamos ver. Esta câmera de segurança registrou o exato momento de um acidente envolvendo um carro e um caminhão. Nove dias depois, outra colisão. Desta vez, a vítima foi um motociclista que foi arremessado depois de ser atingido por um carro. As ocorrências têm algo em comum. As duas foram registradas no mesmo local. A General Carneiro é uma das principais avenidas de Sorocaba, com vários comércios. Por dia, milhares de veículos passam por aqui. E quem frequenta esta região está cansado de presenciar acidentes. O que não faltam são relatos. Samuel trabalha em uma corretora de móveis que fica na avenida. Ele é testemunha de várias ocorrências. 25 acidentes, duas mortes e um monte de gente ferida e um monte de carro batido. Então, assim, a sinalização e esse percurso aqui, essa faixa aqui, esse cruzamento, ele está muito perigoso. Mas perigoso mesmo. A gente costuma falar que é o cruzamento da morte. Porque é todo dia acidente atrás de acidente aqui. O Tiago estava no carro do primeiro acidente mostrado na reportagem. Olha só a situação que ficou o veículo que ele tinha comprado há um mês. Quando abriu o semáforo, um senhor ia atravessando a rua da avenida, mesmo aqui da General Carneiro. E se não fosse o meu carro servido de escudo, talvez o caminhão tinha passado em cima dele. Então, na hora que eu vi o caminhão vindo, eu tentei tirar o máximo, mas não deu. Então, infelizmente, catou na porta traseira do carro e no porta-mala. Nesse impacto que deu, tão forte, minha mala de ferramenta voou uns 30, 40 metros aqui. Uma terceira pessoa que estava no carro ficou machucada. Um grande trauma. Eu estava do lado do motorista e tinha um outro companheiro nosso que estava no banco traseiro, que foi o mais atingido de todos. Ele foi lançado, mesmo estando com cinto, ele foi lançado do outro lado do vidro, batendo a sua cabeça, fazendo machucado na cabeça e também no seu ombro. Neste trecho da avenida, não existe faixa de pedestres. As pessoas precisam se arriscar para atravessar para o outro lado. Os moradores alegam que depois do início das obras do BRT, a situação ficou assim, caótica. Um terror que nem nós estamos passando aqui, digamos, há 15 dias. Foi o primeiro atropelamento que atropelou aqui quatro pessoas, né, que faz um mês, um mês e pouco. E daí vem sol correndo cada dia. A gente sai, acidente de moto. Eu saio para almoçar, acidente de moto. Falta faixa de pedestre, eles mexeram, não colocaram a faixa de pedestre. O sinaleiro ali está mal posicionado, está muito, muito acidente mesmo. À tarde aconteceu outro acidente, muito perigoso aqui. Ah, dá medo, porque são muitos acidentes. É, digamos assim, que de bem meia hora está acontecendo um acidente. A gente, para fazer uma obra aí dessa amplitude, é necessário planejar. E essa sinalização não dá para ficar assim. Inclusive, se necessário, colocar agentes de trânsito para orientarem a população, os pedestres ali no local. Nossa equipe de produção questionou a empresa responsável pelas obras no local sobre as reclamações apontadas na reportagem, mas ainda não teve um retorno.